Sim. Ele me mostrou sozinho. Ah? Despedir, eu vou comprar. Não era não comprar barato? E não comprou por quê? E eu não sei, eu não toquei nisso. Não era. Agora manda um recado para o Nego do Leite. Diga, Nego do Leite, amanhã tem Belmarc lá, amanhã tem Belmarc lá. Você vai para o Nego do Leite amanhã? Belmarc vai tocar lá, Belmarc, o trio elétrico lá. Vai tocar lá? É, aí você vai marcar o presente para você, diga. Você está na cola. Diga, vou marcar o presente lá. Ah, pô, estou bem despreinado, vou passar lá em Nego do Leite. Sim. Mas tem dias já que eu estive lá em Nego do Leite, tem uma vontade de ir lá. Sim, então aproveita e vai lá amanhã que é Belmarc. Mais um dia, mas qualquer hora eu passo lá. Visitar Nego do Leite. Belveio crescendo também, nunca mais vim crescendo. É, Paquito. Paquito está com cabelinho de lado e aí fica meio complicado. Nego do Leite, manda um abraço aí para a galera esplanada. Um abraço para Nego do Leite, é isso. Para a galera toda esplanada aí, vai. Para a galera toda esplanada. É. Crescinho, Nego do Leite, fui no foco e todos os seus amigos. Esse povo lhe abandonaram, diga, me abandonaram. Abandonaram? Foi, vai. Esse povo estou abandonado. Diga, me abandonaram, foi, vai. Abandonaram? Ai. 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 Ai.